Gente, olha só, o filhotinho tem um mês, tá? Aí a gente começou a pegar ele, mas ele não gosta de ter esse carinho, olha só. Aqui, gente, o mesmo filhote, você já tem que pegar ele pra poder amansar, tá vendo? Porque depois ele pode ficar bravo, né? Olha lá, ó, ele não tá acostumado a pegar ele, então ele não tá gostando, ele tá estranhando. Oi, bebê! Mas ele, ó, olha só, não dói, tão vendo? Olha, ele é o filhote, não sabe ficar, ó. Então, você vem acostumando ele. Ele já crescer bonitinho assim, né, filho? Então, comei, gente. Agora que ele tá começando a comer, não levanta. Pode cair. Como esse que tá começando agora, aprender a comer, tá? Mas ainda a mãe dele ainda dá um pouco pra ele de papinha, né? Ela ainda já continua tratando ele, dele, no próprio biquinho, mas ele come um pouquinho sozinho. Mas ele ainda fica chorando pra mãe dele dar comida pra ele, no biquinho dele. Mãe, bebê! Com dois meses já pode separar ele do pai e da mãe lá, tá? Se você quiser botar em outra gaiola, se você quiser, né, desfazer do filhote, não tem problema. Às vezes a pessoa tem muito filhote, tá muito cheio, né, aí quer desfazer de alguns. Dois meses já pode, porque com um mês ele já começa a aprender a comer sozinho, né, ele já tá começando. Com dois meses ele já tá independente, né? Esse daqui, gente, com uns 20 dias por aí do céu do ninho, aí eu coloquei ele de novo. Depois eu fui deixando sem o ninho mesmo, e aí ele já foi acostumando a ficar sem o ninho. Agora já tem um mês, né, que aí ele já começou a, como eu disse pra vocês, aprender a comer sozinho, né? Tá começando a aprender a comer sozinho, né? Como eu disse, daqui a um dia ele vai tá comendo sozinho, né? Porque ainda chora fazendo mãe aí pra mãe dele tratar dele, né, bebê? Né? Pelo jeito, esse aqui tá diferente, né? O outro filhote do meu outro casal nasceu um idêntico à mãe, todo cinza. A fêmea. E o macho nasceu idêntico ao pai, branquinho, com umas manchinhas pretas. Esse daqui, engraçado, né? Que eu ainda não sei se é macho ou se é fêmea. Por enquanto, olhando assim, tá indo pro macho, né? Mas aí tem troca de penas, a muda de pena ainda, então não tem como ter certeza agora. Só depois que tiver maior assim. Então, gente, ainda não sei, tá? Mas pelo jeito, parece que vai mesclar aí, né? Pai e a mãe. Pai é amarelo e a mãe é cinza. Então, vamos esperar ele crescer pra mim falando pra vocês. Se é macho ou se é fêmea. Vamos ver a cor que vai ficar direitinho aí, né? Se vai continuar assim, mescladinho. Ó. Ele gosta de ficar no dedo, mas ele não gosta que encosta nele. Ó. Não encosta em mim. Eu fico muito bravo, ó. Um. Obrigado.